Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta, nosso foco agora é o setor de hortifruti. Hoje a gente vai fazer um acompanhamento da safra de uva para saber como é que tem se comportado o clima para esse produtor, custo de produção, demanda, como é que está e para a gente entender melhor tudo que está acontecendo nesse setor eu convido aqui então a Fernanda Gomes, a Fernanda é pesquisadora do CPEA. Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Oi, boa tarde, muito obrigada. Fernanda, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre a produção de São Paulo, que na semana passada o CPEA divulgou uma notinha falando que a questão da seca vem impactando essa produção, também atinge aí o produtor de uva, apesar da gente estar no início ainda da temporada, a gente está começando essa nova safra, eu queria entender melhor no que o clima tem impactado, considerando que a gente está justamente na fase mais seca do ano, o que a gente tem de novidade para o setor e para essa região do país, Fernanda? Bom, realmente acho que não é novidade para ninguém que está mais próximo aqui do estado de São Paulo, que a gente vem passando por um período de seca bastante complicado, e a uva não foi uma cultura que escapou ilesa dessa situação. Para a região de Jales, que é a região especificamente que está começando a colheita agora, essa questão de restrição hídrica, ela deve trazer uma complicação no que diz respeito ao aumento de custo de produção. Os custos com irrigação, eles devem ser mais elevados nesse ano, e isso somado a outros parâmetros de custo que também estão aumentando, como, por exemplo, os fertilizantes, eles trazem bastante preocupação aí no que diz respeito à rentabilidade da temporada. É importante comentar, porém, que apesar da gente ter aí essa complicação nos custos de produção, por enquanto a gente não tem verificado problemas de qualidade relacionados à seca, né? A uva, ela é até uma cultura que tolera bem mais, né? Até se dá bem em períodos mais secos aí, em climas mais secos. Então, a expectativa para a produtividade e para a qualidade, ela está positiva, mas tem essa contrapartida aí que, provavelmente, os custos de produção, eles devem subir ainda mais nessa temporada. E, Fernanda, a gente já consegue saber quanto que esse custo de produção subiu para esse setor, para o produtor de uva? Você bem disse, a gente vem acompanhando aqui também, que essa alta do custo de fertilizantes, ela está atingindo todos os produtores, né? Nas mais diversas culturas e, no caso da uva, então, a gente ainda tem essa questão da irrigação. A gente já consegue saber o quão mais caro que está para o produtor ou a gente precisa esperar mais um pouquinho para entender melhor esses números? Olha, ainda não dá para a gente dimensionar o quanto subiu o custo de produção. Primeiro porque, no caso dessa região de Jales, ainda está no início da safra, né? E, segundo, porque é muito variado, né? Depende muito de como vai ser o nível de produtividade de cada área, né? Então, esses fatores, eles acabam influenciando bastante também. E ainda tem muita lenha para rolar, né? A safra está no início, então, acho que ainda tem outros fatores que devem ser considerados aí para poder contabilizar o quanto o custo vai subir. A única certeza que a gente realmente consegue ter é que vai subir, não deve ser uma alta tão pequena, quando a gente pensa em custo por hectare, né? Mas pode ser que, caso a produtividade seja mais alta que no ano passado, a gente tenha uma diluição aí, amenize essa alta quando a gente pensa em custo por quilo. Mas, no geral, os custos de produção, eles devem aumentar, sim. Isso é difícil ainda de dimensionar o quanto. E, Fernanda, essa é a realidade do produtor aqui do Sudeste, do Estado de São Paulo. Mas e as outras regiões importantes de produção, né? Como é que estão nesse momento? Enfrentam o mesmo tipo de problema? Há alguma coisa que tem chamado a atenção de vocês aí no CPE? Qual que é o cenário atual? Bom, a gente tem produção de uva, além do Sudeste, né? Que o CPE acompanha. Tem também na região Sul do Brasil e no Nordeste, no Vale do São Francisco. Falando primeiro da região Sul, a colheita, ela está praticamente no final, a colheita da safrinha na região de Marialva. E vocês devem lembrar aí que faz alguns dias, uns 15, 20 dias, que teve uma onda mais forte de frio no Sul e no Sudeste, né? E essa onda de frio trouxe geadas. Então, para essa região, teve um certo impacto dessas geadas na produção. Na verdade, não na produção, né? Porque essas frutas que estão no final de colheita não foram tão impactadas, mas algumas áreas já haviam sido podadas para a safra de final de ano, que começa em novembro. Essas áreas que já foram podadas, provavelmente, elas vão precisar de repoda e, consequentemente, por ser um processo manual, acaba aumentando também os custos de produção. Então, é mais um parâmetro aí que preocupa no que diz respeito ao custo de produção para essa região. Mas, no geral, é bem possível que não haja impacto no volume produzido, mas esse impacto no custo de produção para os produtores. Falando um pouquinho sobre o Nordeste, né? O Nordeste já é um cenário bem diferente. O que a gente está acontecendo esse ano no Vale do São Francisco, que é a maior região produtora de uva de mesa. Então, é um cenário totalmente diferente do ano passado. O ano passado foi um primeiro semestre muito chuvoso, diminuiu muito a produção de uvas e também a qualidade. Agora, já esse ano foi o oposto. O primeiro semestre foi relativamente seco também no Nordeste. Não teve problemas de disponibilidade de água, mas isso contribuiu aí para a produtividade e para a qualidade das uvas da safra. Então, nós tivemos um primeiro semestre com uma oferta muito mais elevada quando a gente fala de oferta do Nordeste. E isso também acabou impactando um pouquinho nos preços aí para a uva no geral. Fernanda, aproveitando o gancho que você trouxe da onda de frio aí na última semana de junho, os modelos meteorológicos estão apontando que há a tendência aí de uma nova massa de ar frio atingir, principalmente os estados ali da região sul, né? Que fica bem aí na área que você trouxe, que a gente já teve esse impacto. Essa nova massa de ar frio. Se ela se confirmar tão intensa ou com bastante, com queda de temperatura muito brusca, como foi da última vez, isso preocupa também essas áreas que já foram afetadas pela essa última passagem do frio? Sim, com certeza. O frio nesse período de pós-poda, ele é bastante prejudicial. Então, se por acaso realmente houver aí essa onda de frio bastante severa, pode ser que haja novamente algum tipo de dano, ou até mesmo áreas que não foram danificadas pela primeira onda de frio podem ser danificadas agora. Também temos algumas regiões de São Paulo que a poda, ela está para acontecer, ou até em algumas áreas já aconteceu. Então, pode ser que até mesmo essas regiões de São Paulo, como a região de São Miguel Arcângel, podem ser também impactadas aí por essa onda de frio nas áreas onde a poda já foi iniciada. Então, a gente tem que prestar atenção para ver se essa onda de frio se confirma e o quanto que deve prejudicar para essa próxima produção. É isso, né, Fernanda? Isso. Lembrando que essa próxima produção é para ser colhida no final do ano, né? Novembro, dezembro. Mas para essa época aí de festas de final de ano, que é uma época que geralmente tem uma demanda relativamente forte para a uva. E, Fernanda, falando um pouquinho na demanda, então, você trouxe para a gente que as principais regiões produtoras do país enfrentam algum problema climático, tem alta no custo de produção, mas a produtividade e a qualidade, ela é mantida, o produtor consegue entregar boa mercadoria ao mercado. Mas como é que estão, como é que está o outro lado, né? A última vez que a gente conversou, você trouxe para a gente que o setor de hortifrute como um todo passava por um momento de demanda mais retraída por conta de uma restrição na verba do consumidor final. Isso mudou? Há alguma expectativa de melhora? Qual que é o cenário atual? É, infelizmente, esse cenário de demanda, a gente ainda não viu mudança para melhor, né? Realmente, ainda é um período complicado quando a gente fala de consumo e a gente tem o agravante do frio, né? Frutas, no geral, em épocas mais frias, de baixas temperaturas, o consumo, ele já cai. E aí, como a gente já está num período de restrições de renda, consumidor priorizando itens mais essenciais, as frutas, elas acabam sendo negativamente impactadas também. E há alguma expectativa de melhora, de uma retomada para esse setor, Fernanda? A gente falava muito há um mês atrás, há dois meses atrás, que com o avanço da vacinação tinha essa expectativa, né? De uma retomada com restaurante abrindo, escolas. Vacinação está caminhando pelo país. Há essa expectativa, ela se mantém no mercado? Como é que vocês avaliam aí que deve ser o segundo semestre? Olha, com certeza, esse ponto que você levantou é bastante válido, né? O avanço da vacinação e uma ameaça de retomada da normalidade, ela tende, sim, a beneficiar o consumo como um todo. E até mesmo as previsões econômicas, que estão um pouco mais otimistas agora para esse segundo semestre, isso tende a beneficiar, sim. Só que a gente tem um ponto que talvez seja um pouquinho limitante ainda quando a gente pensa em rentabilidade do produtor, né? Segundo semestre é um período que a oferta aumenta também, né? Em relação ao primeiro semestre, quando se diz respeito de uva. Então, a gente deve ter uma oferta maior e uma economia que começa ainda das sinais de retomada, né? Então, a gente vai ainda depender de como vai ser essa reação da demanda para conseguir avaliar se o que vai prevalecer é a oferta, que deve ser alta no segundo semestre, ou se a demanda vai ser suficiente aí para compensar esse maior volume que deve ser colhido aí no Brasil. E no meio de tudo isso, a gente ainda tem a terceira ponta, que é o custo de produção, né, Fernanda? Que é para a gente saber se essa retomada nos preços vai cobrir esse custo mais elevado que o produtor está tendo esse ano, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse ponto do custo de produção, por mais que todo ano esse é um ponto bastante essencial, né? É o ponto chave, né? Mas esse ano especificamente ele vai pesar um pouco mais por conta dessa dificuldade da reação nos preços, né? Por mais que para a uva especificamente a gente não está enfrentando um período de baixa oferta, mas esse ano mesmo alguns produtos de frutas que não estão com oferta tão alta encontram dificuldade em aumentar os preços. Então, se a gente está com custo em alta e preço que não consegue subir, acaba sendo aí bastante, ainda mais difícil, né? Para garantir para o produtor aí um ano rentável. Fernanda, eu agradeço pela sua participação, as informações do CPI, eu deixo o convite aberto, você é sempre muito bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas. Eu agradeço o convite de vocês, é uma honra participar. Até a próxima. Até. Portanto, essa foi a nossa conversa com a Fernanda que trouxe para a gente o cenário do produtor de uva que enfrenta em São Paulo uma alta no custo de produção por conta da irrigação, a seca começa a atingir esse setor também. Na região sul do país, o cenário, o que chama atenção e o que o preocupa é essa onda de frio que a gente tem aí como característica até agora no inverno que pode impactar também no custo de produção e impactar de alguma forma na safra do ano que vem, nessa safra ser colhida no final do ano, perdão. Em relação à demanda, a Fernanda trouxe que ela continua retraída, o cenário ainda é de aperto para o brosso do produtor, considerando que o consumidor final ainda tem uma restrição orçamentária, então a gente precisa continuar acompanhando para ver como é que vai ser a retomada desse setor que a Fernanda trouxe, que continua com a expectativa aí de uma melhora agora no segundo semestre conforme a vacinação contra a Covid-19 for avançando no país. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daqui, a nossa programação continua e já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.